E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é o Rido Oculto e bora com mais um vídeo que tem Mário Faz aqui, Repentas. E galera, bora hoje continuar aqui com as nossas runs de menino, Velosto. Onde, infelizmente, não conseguimos muito progresso desde o primeiro vídeo, né? Inclusive, o primeiro vídeo foi o lugar, foi o vídeo que foi mais longe, né? O lugar. Não sei o que eu falei, lugar. Enfim. Mas, quem não desiste sempre alcança... Eita, nóis. Ao... Atame. É bem bom esse item, viu? Vamos lá, galera. Eu queria perguntar uma coisa pra vocês também. Vocês têm me pedido pra eu colocar aquele... O mod do external inter-description em português. Só que eu vi que o mod, ele já tá em português. Só que eu não sei como é que coloca ele em português. Na tela título, ó... Vou voltar aqui só pra vocês verem. Achei que talvez pudesse ser aqui. Eu baixei de novo o mod, né? Desinstalei ele, coloquei de novo. Mas, não tem em inglês. Quer dizer, não tem em inglês. Tá em inglês, né? Não tem. Não tem outra forma de... O que? O que que eu tô falando? É... Eu não sei como é que coloca em português. Porque o mod já tá em português. Pelo menos é o que tá falando no site deles lá, que já tá em português. Né? Não precisa baixar nada mais. Porém, eu não sei. Preciso de dicas do que eu estou fazendo de errado. É, ó, também é muito bom, né, velho? O problema é... Tem que funcionar! Ai! Ok, funcionou! Boa! Se alguém souber o que eu tô fazendo de errado, porque... É... Eu não sei se tem que baixar alguma outra coisa pra colocar em português, enfim. Eu quero colocar porque é melhor pra vocês verem também. É melhor pra mim, porque eu não fico perdendo tanto tempo pra traduzir na minha cabeça. Já que eu não manjo da doutora em inglês. Enfim... Acho que é legal. Cadê o bichinho? Vou ver isso aqui. Bom. O que será? Eu vou usar. Ah, podia ter guardado, né, velho? É verdade. Isso é muito bom. Enfim. Vambora. Eita, nóis! Podia ter guardado aquela carta porque ela podia me tirar de dentro de uma sala, que eu não quisesse fazer, por exemplo. Ou... Ahn... Replay esse coin aqui. É meio estranho esse item aí, velho. Não sei como é que ele funciona direito. Mas eu não sei como é que ele funciona para o outro. Não sei como é que ele funciona. Mas eu vou pegar o outro. Não sei como é que ele vai ficar. Ahn... Mas eu não sei como é que ele vai entrar. Mas eu vou fazer isso. Com a gente, eu vou pegar o outro. Será que pode ser aqui? Pode, né? Certeza. Não pode, não. Vamos estourar aqui então, porque certeza que é aqui. Ih! Deu ruim! Ué! Onde que é? Será que é do lado da loja ali? Esse item da espinha, ele é tão ruim que nem status ele me dá, eu acho, né? Ele não me deu nem tears, nem nada. Pô, que droga, velho. Ah, podia ser pra cima, né, velho? Eu esqueci. Completamente li que podia ser pra cima. Yeah, mê. Ih! 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 Eu acho que não tem tanto problema assim, né? Eu tinha duas bombas antes de começar a procurar a sala secreta, né? E depois que eu terminei de procurar a sala secreta, tenho duas bombas ainda. Não perdi nada. Ai, droga! Não pegou. Pegou. Ih! 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 Ah! Muito burro, né, cara? Meu Deus do céu! É que realmente, esse negocinho não é ruim, não. Porque afinal de contas, a gente poder ver onde tá a nossa sala secreta, né, pode ser bem útil pra gente achar alguns lugarzinhos, alguns itenzinhos muito bons. Será que da última vez que eu peguei quatro iguis na sala secreta não veio porra nenhuma, né? Então, a chance de dar ruim é bem grande. Deu ordo. Ih! Hum... É, se fosse um teleporte. Au! Deve ter usado a demon, né? Reflexo de uma barata com reumatismo. Uh! É! Sabe por que eu fiquei feliz? Meu Deus do céu! Uh! Agora sim! Não que o Otami tenha sido ruim, né? Otami é bom pra caramba. Mas o itemzinho do Gups, né? Sempre que isso. Liu Clot spawn, Blood Cotch, That's Mimic Isaac Movement, Shot, Directions, and Tear Effect. Familiar respawn every room if he dies. Interessante. Vambora! Uh! Quase quinze dinheiros. Agora é só torcer pra vir um item bom. Rapaz. Acho que eu não vou nem pegar esse bagulho aí, velho. Porque ele pode dar um efeito de zodiac ruim. Tipo um Leo e eu tô passando em cima de um... Uma pedra explosiva. Lascou. Uh! Deu certo. Que loucura. Que loucura. Ah, eu nem sempre mostra se vai vir item ou não, né? Às vezes vem item mesmo quando não mostra. A menos que os cocôzinhos, eles não... Ele não mostra mesmo que vai vir item. Pode ser também. Rapaz. Aí vem. Ué! Cadê meu bichinho? Ah, tá ali. Achei que ele tinha sumido. Quer dizer, ele sumiu, né? Mas ele tava atrás de mim. Bom, eu não sei se eu fiz tudo, mas eu imagino que sim. Calma. Perfeito. Nice. Damage up. Vambora. É, tô sem meu rolimento, mas tô com um itemzinho do Gups. Queria muito entrar ali, mas não dá mais. Quase. Acho que eu tava com o Petrified Poop. Por algum momento eu achei que eu tava, porque tava vindo muito dinheiro. Mas eu tô com esse itemzinho do... Esse trinket que é bem melhor, né? Do... Blood Clot. Blood Clot. Mini Clot. Não lembro o nome do trinket. Ui! Calma que esse bicho explode. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, calma. Interessante. Uh! Interessante. Sua correntinha de agora tá meio... Meio bad. Calma aí, cara. É, não é um item ruim, com certeza Mas, poxa vida, ficou meio esquisito, né? Agora o meu tiro pode empurrar o inimigo pra cima de mim Isso é bem bad Já dá pra ver que tem um item ali, olha que legal E era isso Bom, a chance de estar aqui é bem grande Mas não era Caralho Pô, não viu uma bomba, velho Bom, tem bomba, se eu não me engano no baú Ah, mas o baú que tem bomba eu tenho que estourar com bomba, né? É? Não Vamos lá Quá de boi Tô cheio da grana, mas não vem nada na loja, cara Que droga Que azar É, vou tentar achar, vai Pode ser que seja aqui Nice Mano, eu sei que eu falei que eu ia fazer sala de anjo Mas eu acabei de pegar uma das partes do item do Gups Logo no primeiro andar Então, pode, tem que tentar Ai, meu Deus do céu Fica bem no cantinho aqui pra não levar dano, né? Não é muito bom, não, mas tá bom Não vou usar pílula, calma Rapaz, que azar É, o Seven Seals ele tá melhorzinho hoje em dia Que a explosão da mosquinha não dá tanto Não pega em uma área tão grande, né? Não vale a pena Não que ele fosse ruim antes Ele sempre foi bom Mas acho que hoje em dia ele tá um pouco mais seguro de usar, né? Meu Deus Peguei um Luck Down e um Luck Up Range Up É, acho que não Não que seja ruim um Range Up, né? Mas, pô Pode ser que eu acabe pegando um Range Up mesmo sem querer aqui Então vai que eu pego, né? Se eu pegar um Range Up, aí eu uso esse item aí pra ganhar alguma outra coisa Ai, rapaz Golpe, maravilha Friends till the end Friends till the end O que será que é aquela pila ali? Meu Deus! Ah, é verdade. Preciso de duas bombas para esse andar, meu Deus. Toma cuidado. Opa! Olha a mosquinha do... ...faz explosão. Pô, eu não quero chupar a up, vei. É, o Quintz não é ruim, mas Definitivamente não é algo que eu queria, não Ai, ai, ai Eu não posso entrar ali Eu queria, mas eu não posso Será que essa mosca explosiva explodia Aquela pedrinha-bomba ali? Meu Deus do céu Nossa senhora Meu Deus Vou colocar uma bomba aqui já Nossa Eu lambi o tiro do maluco ali E depois ainda fiquei de cara Com a sanguessuga E desviei dela duas vezes, sem querer É, range bomba Eu preciso dessa bomba aí Não pegue em mim, não pegue em mim Certo seria eu pegar só o item e sair vazado Ó, veio a bomba Vou pegar esse aqui, ó, e ir embora Mas eu quero pegar o boss Eu preciso estar forte o suficiente Pra matar aquele boss final lá, velho Ou mais eu posso dar o tempo Eu quero usar o inimigo Desculpa Dois Eu quero estudar o time Vou pegar as mãos Eu vou pegar a bomba aqui E eu vou pegar os que eles fazem Eu vou pegar as mãos Eu vou pegar as mãos Eu vou pegar as mãos Morreu, morreu, morreu. Vou esboar o dinheirinho aí na máquina. Caralho, vai roubar todo meu dinheiro. Ô louco, achei que a máquina ia pegar 15 e não ia pegar mais nada. Tá bom. Tudo bem. Acho que eu vou fazer esse bagulho aqui, velho, pra você se ringer, ver. Eu vou morrer. É sempre esse boss, né, velho? É sempre esse boss, maldito boss. E aí, esse cara gordinho. Tá de boss. Não tem mais nada aqui. Ah, tinha uma tinta de rock ali. Podia ter estourado ela pra ver se vinha uma small rock. Vai, vai, vai. Levanta a cabecinha. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Aham. Uma bomba troll e um coração. Bom, eu sabia que não era uma ursa, né? Fug growth. Hum. Cuidado. E se for ever, é bom. 7 damage up, 3 de range up, allow Isaac to destroy rocks, walk into size up. É complicado usar essa rug growth aí, velho, velho. Deixa eu acabar death mesmo aí. Deixa a rug growth aí. Olha só a buggy. Firefly flanders. It's about a random friendly monster that mimics Isaac movement and attacks. Não. Scorpio, poison, cheers. Cara, a build tá meio cocôzada, né, velho? Que merda Eita, frelo Morreu Ai, ai, ai É, esse poison é bem forte, né, do Scorpion Mas é um item que só faz isso, dá poison, né Então tem que ser forte mesmo Ok Tipo, plebes Justo agora que eu gastei todo o meu dinheiro O dinheiro foi para onde? Ah, tá atrás da máquina É muito azar Uma school bag, 50% de desconto? Cara, eita, porra Eu não vi que tinha inimigo Meu Deus Tô aqui comprando uma school bag, velho A menos que eu use uma diplopia na school bag E torça pra mim outro item quando eu... Nossa, ele é foda, hein? Deixa eu... Eu vou explodir a maquininha logo Aí tiro o dinheiro de trás dela PHD Não é ruim não, velho Mas não Não quero Vou pegar esse school bag, né? Nossa, e veio um monte de dinheiro O cara dava para ficar rolando a loja Muito bobo Nossa, quase levei Não é ruim Um! 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 Meio Vamos lá Vamos lá E aí Um! People Um! Eve Se Ah, não! Ele morreu? Ele morreu? Eu nem sabia se ele tinha morrido ou não. Maldito! Ah, velho! Não é um item ruim, eu sei, mas pô... Podia ter vindo 6 itens aqui dentro agora. Carai, que droga! Tava com maior esperança, vai entrar lá 4 itens. Vai ter Brimstone Monsk Knife e Holy Mantle, que nem tem o Holy Mantle ali dentro. Meu Deus! Mano, fica esse monte de familiar aí, velho. Eu fico com medo de ser um inimigo vivo aí. Não! Uh! Nossa Senhora, velho! Quase encostei na rocha. Ó a bomba! Ó a bomba! Tá difícil. Muita coisa na tela pra eu ter que ficar prestando atenção. Então... Friends till the end. Friends till the end. Friends till the end. Até quero um pouco de range, mas... Ah, o meu range tá bom, né? Seja que... Seja que... Seja que é aqui então. Pode ser do lado da sala coisada lá. Não, não. São as stars. Ah, ah. Vou fazer logo essa foto. Ai, ai, ai. Ó o meu blood clotzinho, tá ali comigo ainda. Que estranho. Acho que ele conta como se fossem as mosquinhas, né? Corre, 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 corre. Não! Quase encostei na mosquinha. Filha da política. Vem! 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 Meu Deus do céu. Ela lambeu meu ouvido. Meu Deus. Ai, ai. Puts, esse aqui é muito bom, cara. Pegar dois aqui seria muito bom também. Não! Pula! Não! Não, 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 não. Eu não vi que era um pau branquinho. Filho da... Filho da... Ah, calma. Oh, mas não veio mais nenhuma Holy Card, né, cara? Mó tristeza, velho. Deixa eu me matar aqui, ó. Mó tristeza. Oh! Poxa, tô chateadíssimo, cara. Não veio mais nenhuma Holy Card. Oh, aquele baú ali é... Nossa, eu sabia! Desde o momento que eu liberei aquele baú daquele menininho ali, eu tinha certeza absoluta que em algum momento com o Deloste eu ia morrer pra aquele bichinho. E se eu não me engano, eu acho que eu liberei com o próprio Deloste aquele baúzinho ali com o fantasma, né? É sacanagem isso, porque você tem que liberar isso, cara. Por quê? Foi o menor sentido. Por que eu ia querer liberar um bagulho desse? Enfim, né? Poxa, falta não vem chave, cara. Isso acontece com uma frequência desagradável, né, velho? Vem uma sala de livro, vem alguma outra coisa, não vem chave. Opa, cuidado. Vem até bomba infinita, só pra você ter uma ideia. Feel a alma do Deloste. Soul of the Lost. Devia ter esperado pra acabar a sala primeiro, né? Tem que matar essas aranhas do carai. É, não ia ser ali nunca, né? Pode ser aqui. Também não é. Mano, estamos no Corso do Delabyrinth? Não, pior que não estamos, não. Olha o tamanho desse andar, velho. Eita, porra. O jogo não sabe que tem como vir dinheiro desses baúzinhos aí, né? Esses baúzinhos não, desses jarrinhos. Pior trinket do universo. Ui, cuidado. Não! Quase encostei no negócio, velho. Caralho, que burrice. Morram. Ah, veio uma chave. Ah, veio uma chave. Open. E Terra. Undamaged up. Replace Isaac Tears with rocks. Rocks deal variable damage. You can destroy obstacles and increase knockback. Vamos pegar o Terra aqui. Eu gosto bastante do Terra, mas ele vem tão poucas vezes, né? Vamos vencer. Vamos lá. Estamos abençoados agora pelo Deus do Planetário. Caralho, olha a cara do The Lost, mano. Que maneiro. Igualzinho o meu rosto, velho. Minha sobrancelha fica desse jeitinho. Ah, e destrói pedra, né? Destrói as predas. É, isso. Não sei se vai ser tão bom. Pode ser meio perigoso. É verdade, né? Achei a passagem. Negócio de variable damage. Pode ser que a gente dê muito dano. Mas também pode ser que não dê dano nenhum. Ah, eu quero. Caraca. Explodes aqui também. É complicado, porque... O negócio de poder vir dois itens é que já vão vir dois itens, né? Aí vai ter um item a mais. E aí pode ser que venham dois itens bons e eu não vou poder pegar. Pega. Acho que o do boss é melhor, né? Aquele que vem dois itens no boss é melhor. Tô vazado ali dentro aqui. Queria achar meu... Meu negocinho. A crawlspace lá, né? Passagem secreta. Vou ficar procurando não. Vambora. Ah, meu Deus do céu. Eu vou quebrar a minha própria proteção contra esse tipo de inimigo aqui, né? O louco. Mano, esse bagulho de virar o The Lost, eu morro, eu viro o The Lost e... Ah, não tenho chave. É verdade. Tá tudo bem. Vamos pro... Pra esse andar aqui normal. É, eu tô tirando a minha proteção de tiros, velho. Nossa, mais uma vez bomba infinita. Ou seja... Opa, eu explodi, mas... Tá bom. Acho que ali em cima não dá pra ir. Vamos lá, tá bom. Hmm. Hummm Não, uma pulse já tá bom Ae, achei! Fiquei com medo, parecia um baú branco Let's Isaac open shops for free É, tá bom Eu não tenho nenhum trinket por enquanto mesmo Enter a new floor, has 25% to review map icon 100% trade luck Olô Tô com meu rolly mental ainda, né? Um D20 ou a iron bar Iron bar, né? Então DMG upzinho Bem chifrinzinho, mas tá bom E esse compulsive shots aí É muito bom Porque o inimigo ele praticamente fica inutilizável por alguns segundos, né? Acho que compensa não Meu Deus Meu Deus Ah Vamos pra sala de anjo mesmo? Ou não? Vamos A gente tem que mudar o paradigma, né? Não dá pra gente continuar fazendo a mesma coisa e achar que vai dar certo só porque a gente tá, né? Sendo que a gente tá tentando fazer a mesma coisa toda vez Não dá pra Querer que mude os resultados Se nós estamos literalmente cometendo sempre os mesmos erros, né? Hum Acho que vale a pena, sim É a impressão minha ou de vez em quando tá saindo uns tiros duplo? Tô louco, cara Não dá pra gente Ah é por causa dos 30% de Fire Rate Up, né? Ah, caçambelas Louco Já me lasquei inteiro, né? Vou ver um hitzinho básico ali De grátis Olha os espetos Pô, meu tiro abre porta, velho Posso, se quiser, simplesmente ir saindo vazado Eu posso Meu tiro que é o espre... o espre... o esprelo O esprelo O meu tiro quebra o espelho Pô, eu poderia estar com o negocinho, né? Não Droga, não precisa ter gasto bomba Calma aí Isso aqui, ó Rune bag Acid baby Ah, o Rune bag era o melhor Deve ter pego o Rune bag logo O Rune bag era o que era o que era Deve ter pego o Rune bag Agora eu vou te dar um hitzinho Como é que era o Rune bag? Eu vou te dar um hitzinho O próximo andar tem direito a um item de voz. Não, mas não adianta né, quer dizer, adianta sim, isso aqui adianta muito, porque os item que vem aqui é caro pra caramba, normalmente, uuuuuh, droga, calma. Não acredito nisso cara, não calma, tem bastante andar pra explorar ainda. Se eu não morrer primeiro Eu soubeu um monte de Trigit Ball, velho Cara, eu vou fazer logo o espelho Porque eu tô com medo de acabar quebrando esse espelho aí com meus tirinhos Ah não, cara Porra Olha essa merda, cara O balde me matou, mano O balde, o tiro do balde me matou Vá tomar no zóio do furico, cara Que merda Eu sabia que ia dar merda esse terra, né, velho Em algum momento ia dar ruim Nossa, mas que droga Apenas só ter ficado longe Ah, eu tava com um vídeo muito bom Porque o Starweight ou coisas, ele ia me dar sala de anjo de todo andar E se eu tivesse com meu item carregado de todo andar Eu poderia pegar um item de graça, entre aspas, né Porra, nossa, teria sido muito bom, velho Ah, mano, não acredito, cara A build tava encaminhada Bom, faz parte, né Então é isso, galera Muito obrigado Valeu, falou Espero vocês no próximo vídeo E fui E aí